Olha, e a cidade de Apodi encena a história de São João Batista, que é padroeiro do município. O Alto de São João aconteceu na segunda e na terça, reunindo centenas de espectadores para assistir a apresentação no adro da Igreja Matriz. A história de São João Batista contada por atores e atrizes de Apodi. O Alto de São João Batista contou com duas apresentações no adro da Igreja Matriz do município. O espetáculo, que tem características de musical ao ar livre, narra a trajetória do santo mais famoso da Igreja Católica do mês de junho e padroeiro de Apodi. São mais de 80 atores em cena. A direção geral é de Alex Peteca, que afirma que o trabalho é resultado de uma preparação que iniciou em fevereiro. A idealização e realização é da Associação Raimunda Dantas, que prepara os atores através de oficinas de teatro, dança, balé e capoeira. Em 2023, algumas novidades, como a participação de crianças em cena. Uma história que emociona e aproxima a população de Apodi da arte e da cultura, além de enaltecer a fé católica. Se trata de um projeto que a gente tem uma preparação com bastante tempo de antecedência, com oficina de teatro, música, dança e capoeira, e o espetáculo acaba sendo a culminância desse trabalho todo. Então a expectativa é muito grande para mostrar um pouco do que aprendeu durante todo esse processo de construção do espetáculo. A coreografia é da moçoroense Roberta Chumara, que traz elementos da dança contemporânea associados à liturgia católica. É um prazer sempre estar aqui em Apodi, já é o quinto ano que eu venho para cá. Então, Alex, quando me convida, eu não posso dizer não. Esse ano foi bem apertado, devido a outros projetos em Mossoró. Mas estar aqui, em meio a esses talentos, é muito gratificante. O que pode esperar desse projeto é uma marca muito Roberta Chumara, muita movimentação, algo muito voltado para a dança contemporânea. Tem a parte litúrgica, a parte religiosa em si. Então, assim, a gente faz essa mesclagem entre a dança litúrgica e a dança contemporânea e a gente funde de uma forma brilhante. E eu estou muito feliz. O ator Luiz Marinho encena São João, o protagonista da história. Para ele, o alto é também a oportunidade da população conhecer os detalhes da história do santo. Eu também quero ser batizado. Por mim? Sei que não tem-se nenhum pecado. Eu é quem preciso ser batizado pelo Senhor. O Senhor está querendo que eu te batize? A gente tem uma grande massa que não conhece realmente, por menores, a história de João Batista, o nosso padroeiro. Apesar da nossa festa aqui, mais de 200 anos. Mas é uma forma da gente também estar evangelizando, está trazendo um pouco, contando a história do nosso padroeiro. Me requer a missão de perder a cabeça, né? Mas faz parte do processo. Deu certo. Já há alguns anos a gente vem participando e a gente espera. Daqui a pouco está passando pastão. Tem muita gente boa aqui em Apudi que pode estar fazendo arte conosco aqui. Jerusalém! 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 Jerusalém!